Polícia Civil prendeu, gente, os integrantes de uma quadrilha especializada em roubo de relógios de luxo. Alguns desses relógios avaliados em mais de 60 mil reais. Pô, os presos, é, meu filho, vou te contar, viu? Os presos são do estado de São Paulo e vieram pra cá pro DF pra praticar esses crimes. É mole? Na tela. A ação era sempre similar. No trânsito, os criminosos em motos escolhiam as vítimas. Em geral, motoristas de carros luxuosos. Após segui-los e certificarem-se de que estavam com o relógio Rolex, eles anunciavam o assalto. Só esse ano foram seis roubos no Distrito Federal. Um prejuízo às vítimas de cerca de 600 mil reais. Os criminosos agiam principalmente no Lago Sul. Mas em junho, as câmeras de monitoramento de prédios na quadra 204 da Asa Sul flagraram o momento exato de uma abordagem. A vítima, sem notar, tinha sido seguida pelo criminoso em uma moto. E ameaçado com uma arma, entregou o relógio avaliado em 60 mil reais. Na época, esse homem que presenciou o assalto deu detalhes. Quando o casal chega aqui, que a mulher pega o celular para falar que veio pegar a chave do apartamento que está para alugar, que é que eu giro para ir para a guarita, que ele sai de trás do carro, aí aponta a arma para mim. Fica quietinho, não se mexe. A ligação entre os crimes começou a ser investigada pela 10ª Delegacia do Lago Sul em maio. Os policiais civis descobriram que, por trás de todos eles, estava uma quadrilha especializada no roubo de relógios Rolex. Os criminosos da região de Itabuão da Serra, estado de São Paulo, atuavam em todo o Brasil. O que nós identificamos aqui é que os indivíduos realmente são especializados. Eles realmente têm um profundo conhecimento sobre os detalhes desses relógios, sabendo, inclusive, identificar modelos à distância. Então, nós não tivemos aqui nenhum caso de abordagem de vítimas que faziam uso de, por exemplo, réplicas desses relógios, mas, em verdade, todos faziam uso de relógios verdadeiros, os quais os indivíduos já teriam identificado de maneira prévia. Uma operação já estava sendo estruturada, quando mais um caso foi registrado no início do mês. A polícia civil, então, decidiu agir e prendeu em flagrante, na última terça-feira, duas pessoas. Leandro Aparecido dos Santos, de 35 anos, e Lucas Azevedo Silva, de 21 anos. Com eles, também foram apreendidas duas motos e uma arma de fogo de uso restrito das forças de segurança. Acabou sendo desencadeado a operação Big Trail. Big Trail porque foi utilizada uma moto dessa modalidade e nós percebemos que essa moto e outra moto também da mesma modalidade acabavam sendo utilizadas nesse crime. É bom que se diga que essa moto específica, ela apenas acompanhava a vítima em momentos antes a prática do assalto. Então, ele nem chegava a cometer, não fazia o uso da arma de fogo naquele momento, mas era o responsável por escolher a vítima, por escolher o relógio e, assim, dar início à execução do assalto. Dois dias depois, um dos presos teve o pedido de liberdade provisória concedido pela Justiça. Leandro Aparecido dos Santos seria o articulador do grupo, responsável por identificar as vítimas e agora responderá pelo crime em liberdade. Ainda assim, ele terá que comparecer mensalmente em juízo, não poderá deixar o Distrito Federal por mais de 30 dias e nem mudar de endereço sem antes comunicar à Justiça. Os dois são acusados de roubo qualificado e porte ilegal de arma. Por cada assalto, eles podem ser condenados a até 10 anos de reclusão e multa. A pena pode aumentar se somado o porte da arma. As investigações seguem a fim de chegar, inclusive, aos receptadores. A aquisição não só de relógio de luxo, né, o policial vem sempre batendo nessa tecla, mas de qualquer objeto de procedência ignorada em seja responsabilização penal. Inclusive, existem vários tipos de responsabilização penal no que diz respeito à receptação, né. Então, nós temos a receptação do tipo culposa, nós temos a receptação qualificada, né, e no caso também, finalmente, a receptação dolosa. Cara, e tomara que eles fiquem presos, né, porque tinha informação que um tinha sido liberado já, vieram de São Paulo aprontar aqui na capital federal, roubando esse relógio aí. Cara, cada relógio é mais de 60 mil, quase 100 pau, né, que custa esse negócio. Roubaram aí várias pessoas. Esse cara debaixo do bloco, meu Deus do céu, gente. Aqui na Asa Sul, faça-lhe um favor, mirando as pessoas. Olha aí, olha aí novamente a abordagem. Olha aí, o cara não sabe nem o que fazer, né, tá andando debaixo do bloco, acha que tá em segurança, e ele já chega mirando o relógio, nem o celular, né. O cara já ia passar o celular, ele, não, não, eu quero ter o relógio, porque sabe que o relógio é muito mais caro que isso, que o celular, gente. Parabéns à polícia, tomara agora que a justiça deixe esses homens presos. É a quadrilha do Rolex. Vou te contar, hein, seu Roberto. Guarda o seu Rolex, seu Roberto. Guarda o seu Rolex. Guarda o seu Rolex.